Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, alegria, alegria, alegria de Deus, sim, tem alegria, você é uma bênção do Senhor, sim, você é uma bênção, e muitas bênçãos Deus tem te proporcionado, você está, quem sabe agora, vendo esse vídeo no sofá, olha que bênção, no seu caminhar, você tem um sofá em casa, você tem um sofá no escritório, você tem um sofá na sala de estar, você tem um sofá, então agradeça, tenha alegria por ter um sofá, vai ser algo tão simples, mas você possui, então se alegre, reflita sobre isso, desenvolva a alegria e o agradecimento em todos os momentos, Deus te abençoe, se inscreva no canal renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023, lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te.